É a própria. Bora, Bill. Bill, você sabe que você não canca, né? Não entra sozinho, não. Chama os de verdade. Bora, Bill. Bora, Bill. Bora. Vou mudar a micrófone, Bill. Isso. Estumba duas vezes? Caralho, Bill. Nossa, que porra de stun fez duas vezes seu anos? Aí não. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoens.com.br